Não corro em pé na seca, acalmo a timestade, não volto em curar não Com ventos de ilumina, fico galha vir ao chão Com a menina do sopro, abri o mar ao meio Faço voltar o tempo, sou teu filho do rei Quando entro nessa guerra pra vencer, meu ativo não há defeito Eu mando e desmano, eu passo e desfaço Enquanto entro em cena, quebra o ar e bordo o mar Que busca o do fogo, sou teu desligamento Acalmo o coração e creio que estou te dizendo Estou passando, estou operando, estou agindo e vou te trabalhando Abrindo portas, fechando copas, estou descendo hoje com uma vitória Canta que eu faço, fora que eu trabalho Faz a minha obra e esse mal espaço Podes contar comigo e creio que eu te digo Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo Na tua vida, na tua família, na tua saúde O teu futuro, o teu sustento, o teu livramento Na causa impossível, eu sou o que sou Estabeleço o rei, também tiro do trono Exalto, humilhado, dou honra quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dor